Recado do telespectador, eu não aguento não, ddd3399111443, manda a foto da cobra que você achou impedida no quintal, é ela aí, tá assim o fã, Antônio, ó, caninã, né, como é, o ovo que é que a gente sabe até o nome técnico daquela cobra lá, hã, pintom albina, ele é, ele sabe o nome, a outra, aquela ali, aquela ali é jararaca, a outra, aquela ali é caninã, não sei o que, fã, naja, cascavel, eu sei só aquela colorida, o nome é lógico, coral, coral, aquela colorida, arco-íris, tem cobra que chama arco-íris, cruz credo, não sei menino, cê tá doido, mas nem manda a foto de animal não, Essa cobra já foi morta, ddd3399111443, enxutelão, olá, boa tarde, Nico, eu queria mandar um abraço pra todas as minhas famílias, e um forte abraço pra vocês também, eu assisto o Balanço Geral todos os dias, eu moro em Almenara, Minas Gerais, Meu nome é Juliana, Juliana Almenara, Juliana, Juliana, o Fantoni tá mostrando aí pra cima, eles tão encontrando, né, serpente nos matagais aí, misericórdia, Paz para Almenara, cada serpente no seu canto, próxima, boa tarde, Nico e a todos do BG, você é seu nota mil, sou a Jane Beatriz, do bairro Atalaia, GV, adoro o BG, Jane, beijo pra você, próxima, boa tarde, Nico, sou o Daniel de Telflotone, manda um abraço pra minha família, Adriana, Tiago, Maria Luísa, Michael ou Michael e Danilo, estamos ligados no BG, alô, Daniel, viva Atalaia, Flotone, tamo junto, próxima. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tô joia, poderia mandar um abraço pra minha mãe? Mando? Mulher Guerreira, um exemplo de mulher, Nico, esse programa é nota mil, falo de Valadares e Bituruna, Carapina, Rui Bituruna, é, Rui Bituruna, chama Hã? É, Rui Bituruna, é lá na minha área, rapaz, é, aí, um beijo pra ela, como é que é o nome dela? Ficou o nome não? A mãe, o nome dela é mãe, você chama sua mãe como? É mesmo, por que que mãe tem nome? Se pode, chama, só chama de mãe. É isso mesmo, mãe, mulher guerreira. Ah, falando nisso, a mãe, vou chamar sua dona da semana. Ô mãe, bença! É, a mãe tá demais, a mãe tava dançando comigo no domingo. Aí, ó, boa tarde, Nico, sou Eunice de Telflotone, gostaria que você mandasse um balanço pra mim, por favor, e também gostaria que você cumprimentasse meus filhos Samuel, Saulo e Milena. Aí estão eles todos, ó, que é... Mãe do Saulo? É o outro, o Saulo que tava aqui, o outro? Né, não, é outro Saulo, moça, lá, ó. Meus filhos Samuel, tem Saulo, cadê o outro Saulo que tá aqui? O Saulo, boa noite! Hã? Seis e cinquenta e cinco, ele chega aí. Aqui é outro Saulo, menino. Quero te dar os parabéns e a toda a sua equipe, juntamente com o diretor. Por quê? O que o diretor fez? O que o diretor fez? Que estavam dando parabéns pra ele? Hã? O que o diretor fez aí ontem? É, diz que o diretor arrebentou ontem aí. É, diretor, eu tô aqui, só faz alguma coisa hoje, hein? Você é o melhor apresentador do Brasil! Obrigado por vocês existirem. É, dia de terça sou eu, mas ontem foi o Saulo. Próxima! Boa tarde, Nico! Quero dizer que assisto o programa todos os dias, o programa é nota mil! Nico, você e sua equipe são de parabéns! Um beijo, Elaine! O diretor tá com moral, manda parabéns pro diretor aqui, né? É... Próxima! Boa tarde, Nico! Divulga aí o aniversário triplo! É, triplo é três, né? Triplo! José Adílis! A ele aí, aniversariante! A neta, Lara! E a Enestina, a rainha do lar! Se for comprar presente, é pros três, hein? Ela riu! E patinga, Vila Celeste! Aniversário triplo! O José! Alô, seu José Adílis! A ele aqui, ó! 15 do 5, de 1946! A Titina, que é a dona Enestina, nasceu em 15 do 5, de 1949! E a Lara, 15 do 5, de 2006! E você nasceu que dia, Elaine? Ah, não! Você não entra aqui não! Aqui é só quem nasceu em maio! 15 do 5... Hã? E eu nasci dia 19! Quase que eu entro nessa foto aqui, mas é 19 de outubro! Ah, que 43! Opa, nasci em 72! Boa tarde, Nico e equipe! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Aqui é o Celinho de Teoflotone, Barbella Vista! Estão mandando um abraço pra minha esposa, Vaneuza! Que trabalha no hospital! E para o nosso filhote, Bernardo! Ele adora o seu jornal! Bernardo é o nome do menino Bernardo! O meu neto mais novo é o 02! Valeu, Celinho! Um beijo pra você, pra esposa Vaneuza e para o Bernardo!